Começa agora o seu programa de variedades na TV Bandeirantes. No programa de hoje, você vai assistir a dois blocos, o Rio Shopping Car e o Rio Shopping Móveis. Confira! Hyundai Caoa Barra, Avenida das Américas 2021, Barra da Tijuca, em frente ao supermercado Extra 24 Horas. Setor de zero quilômetro tem IX35, linha 2017, intermediário, airbag duplo, central multimídia, chave presencial, motor 2.0 e muito mais. Esse é o IX35 Top 2017 na cor cinza, teto solar panorâmico, controle de estabilidade. O Tucson 2017 na cor prata, eleito por diversas vezes a melhor compra do ano, câmbio automático motor 2.0 e muito, muito mais benefícios. O Elantra 2.0 branco, eleito o melhor sedã médio da Europa e Estados Unidos. Ele é multimídia, Android, motor 2.0, 178 cavalos, bancos em couro, ar digital Dual Zone e muito mais. Temos o HR 2017 na cor branca com airbag duplo, ABS, 4 anos de garantia, conjunto elétrico, capacidade para 1.800 quilos, Santa Fé 5 lugares, zero quilômetro, motor 3.3 V6 com 270 cavalos, multimídia, bancos de couro e 5 anos de garantia. Os preços estão imbatíveis aqui na Hyundai Caoa Barra, Avenida das Américas 2091 Barra da Tijuca, em frente ao supermercado Extra 24 Horas, onde você encontra os melhores seminovos. Todos os veículos seminovos passam por uma vistoria cautelar. No intuito de passar maior credibilidade para nossos clientes, tem uma Zera 2015 no setor de seminovos com garantia de fábrica. Ele só tem 17 mil quilômetros rodados, motor 3.0 V6 com 270 cavalos. Único dono IPVA 2016 pago. Cruze Sedan LT 2013 automático. 18 mil quilômetros com garantia de fábrica IPVA 2016 pago. E X35 2016 com garantia de fábrica, central multimídia com câmera de ré e sensor de estacionamento. Motor 2.0 com 178 cavalos, o mais potente da categoria. Por aqui os financiamentos são com taxas especiais em até 48 meses. Audi A4 TSFI. 2015 teto solar, bancos em couro e 13 mil quilômetros rodados e muito mais. E 30 2015 automático com garantia de fábrica, motor 1.8 com 150 cavalos. Kit multimídia, 10 mil quilômetros apenas rodados. Único dono, lembrando financiamentos com taxas especiais em até 48 meses. Hyundai Caoa Barra, Avenida das Américas 2091. Barra da Tijuca, em frente ao supermercado extra 24 horas. O melhor do Rio está na Real. Agora ficou muito mais fácil ter um Volkswagen. Os melhores preços, as melhores condições, o melhor atendimento. Real Veículos. A Real Veículos não para. Cross Fox 1.6 iMotion. Novo Voyage Total Flex ABS e com dois airbags. Novo Gol com direção hidráulica, vidros elétricos e ar-condicionado. Venha agora mesmo para a Real Veículos. Tiguan, o melhor SUV do mercado. Venha conferir. E as promoções não param. Amarok ABS Off World. E as promoções não param. Novo Jet 1.4 TSI com tecnologia sofisticada. Venha conhecer o Best Drive. Temos o maior estoque do Rio com as melhores ofertas. Confira também nosso estoque com mais de 200 seminovos. Venha conhecer um plano de financiamento sempre novo. Consulte todas as nossas ofertas pelo nosso site. Realveículos.com.br. Vila da Penha, Itaguaí, Copacabana. 3781-4050. Realveículos. Quem pesquisa, compra aqui. Chegou o Papa Preço. Seu guia de ofertas e classificados na web. Restaurantes. Bares. Móveis. Automóveis. Turismo. Academias. Decorações. Moda. Estética. E muito mais. Aqui no Papa Preço você encontra as melhores empresas com ofertas de até 90% de desconto. Acesse agora www.papapreço.com.br. Estamos aqui na inauguração do Rio Decor Premium na Barra da Tijuca no Via Parque. E agora vocês vão lá dentro comigo conferir o que está acontecendo. Tudinho para vocês, tá? Venham! Música Tudinho para vocês. E agora estamos nos corredores da Rio Decor, nessa festa maravilhosa, aqui na inauguração do Via Parque e a gente quer saber da Carol, que é administradora, como é que está sendo essa emoção no Via Parque? Pilar, está sendo maravilhoso, pois estamos recebendo várias pessoas do ramo moveleiro. As pessoas estão gostando, estão elogiando, os clientes estão comprando e essa ideia de trazer aqui para o Via Parque na Barra da Tijuca está sendo maravilhoso, pois estamos ampliando os ambientes e estamos muito felizes com isso. Nossa, que bom, Carol! Música Naira da Rio Decor, arquiteta. Agora imaginem vocês o que essa mulher fez aqui. Eu quero saber, Naira, que ideia foi essa de colocar esse projeto tão maravilhoso de onde surgiu? Isso aqui é uma ideia europeia. Nós trouxemos para o Brasil essa nova ideia, que você tem um grande magazine. São várias lojas, num conceito em uma só. Quando você olha, você pensa assim, estou em uma loja só e você consegue passar de uma loja para outra, o cliente tem a opção de comprar uma mesa com um, uma cadeira com o outro e de repente está comprando um buffet que ele está vindo mais à frente. Então, cada cliente tem a opção de comprar em várias lojas ao mesmo tempo numa só. Então, quer dizer assim que eu, como cliente, eu posso comprar em várias lojas em um mesmo local? No mesmo local, você tem a opção de vários objetos de decoração. Inclusive, nós estamos com obras de arte aqui também. Não sei se vocês repararam na entrada. São duas magníficas obras, duas mesas maravilhosas do século XVIII. Então, é a ideia de misturar a parte de arquitetura, de divisão de espaço. Você tem uma divisão no seu olhar do horizonte perfeito. Você consegue ver tudo e misturando obra de arte, peças maravilhosas, muranos maravilhosos e pessoas ótimas e a gente está aqui curtindo bastante. Então, é detalhe e sofisticação. É isso que a Naira propôs e está fazendo aqui. Venha você também conhecer a Rio Decor Via Parque. Olá, estamos aqui na SCJ Prime, dentro do Via Parque, na Rio Decor, com os lojistas, o Adriano e a Patrícia. Eu gostaria de saber o que vocês mais oferecem de atividade na loja de vocês. A gente oferece design de interiores e a parte de decoração. Uma perguntinha, Patrícia. Ficou assim, meio em dúvida. Quanto tempo vocês têm de mercado? Bom, nós estamos estabelecidos no mercado há 16 anos. De muito sucesso, né? De muito sucesso. E o que vocês garantem para os seus clientes? Bom, conforto, qualidade e pontualidade. Que isso é o mais importante, que é conforto, pontualidade, que é o que vocês mais oferecem, né, Patrícia? Com certeza, com certeza. Muito obrigada pela entrevista, Patrícia. A gente agradece a você, a vocês por estarem aqui mesmo, dentro da Rio Decor, porque com certeza, para vocês estarem aqui dentro, é porque é uma loja de muita qualidade. Estamos aqui com o seu Ayrton, da Parque Lisboa Móveis. Eu gostaria de saber o que você está achando dessa organização, dessa festa, seu Ayrton. Olha, eu achei bem bacana, para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca tive loja em shopping, né, e essa foi a minha primeira loja e para mim foi, assim, uma surpresa muito grande. Então, uma coisa lindíssima, me tem sucesso garantido. E o que está acontecendo hoje em dia no ramo moveleiro? É, o que está acontecendo é que os hábitos da questão dos móveis estão mudando, porque as lojas de ruas, cada dia, estão acabando e estão mais voltadas para as lojas de shopping, entende? Que é muito melhor para vocês, no caso. Com certeza, entende? Então, eu acho que o caminho certo agora é investir no shopping. Estamos aqui com o Rafa Santos, da Rafa Designer. Aqui mesmo, dentro da Rio Decor, do Via Parque, sendo que ele tem em todas as Rio Decor. E eu quero saber qual é o seu diferencial, Rafa, para você ter atingido esse público tão maravilhoso e ter conseguido estar em todas as Rio Decor. Como o nome mesmo já fala, design, né, qualidade, sofisticação. Hoje a Rio Decor, para a gente, é muito bom. Acho que para o Carioca, acho que traz uma coisa diferente. Acho que nenhum outro shopping de imóveis, nenhum outro. Tem a qualidade, tem o conforto que te dá. Hoje, olha, a inauguração do shopping desse porte, no Rio. Esse é legal, né, é diferente, né. Então, acho que podem vir comprar e venha na Rafa, né. Qualidade e preço tem aqui também. E tem quanto tempo que você está nesse ramo? Cinco anos, cinco anos, bem legais e crescendo cada vez mais. Hoje, feliz, muito feliz. Uma pergunta meio assim, mas eu vou fazer. Como surgiu a ideia de colocar o nome Rafa Designer? Eu trabalhava já com móveis e comecei a fazer design. Então, acho que juntou útil e agradável, né. Rafa Designer. Então, realmente, por qualidade e sofisticação, estamos aqui com Rafa Santos dentro da Rio Decor. Priscila, Elaine e Fabrina, as proprietárias e lojistas da Novara Interiores. Eu gostaria de saber qual que é o diferencial de vocês, Priscila. O diferencial é ter preço e qualidade. Porque alguns clientes acham que precisam ir num shopping de mais linha alta para poder comprar os seus móveis. Na verdade, aqui, eles encontram os mesmos móveis com preço bem mais em conta. Então, o diferencial é realmente esse. Que Rio Decor é preço e qualidade. Então, realmente, vocês afirmam, até mesmo vocês duas, que Rio Decor é o preço e a qualidade do produto de vocês, principalmente. Exatamente. E comprometimento com o cliente também. Isso. Muito importante. Então, é isso. A gente fecha as nossas entrevistas com a Novara Interiores. Venham conferir. E depois de toda essa festa maravilhosa que vocês acabaram de conferir, eu convido você para vir pessoalmente aqui no Via Parque, na Barra da Tijuca. A Rio Decor tem várias lojas. Campo Grande, Boulevard Vila Isabel, Niterói, Rio Petrópolis e Barra. Venha conhecer a nova Rio Decor Barra no Shopping Via Parque. Rio Decor há 22 anos decorando a sua casa. Promoção especial com descontos de 30, 40 e até 50%. Venha para Rio Decor. Aqui você encontra lojas de fábrica com os melhores preços. Qualidade, modernidade e preço. Mais de 50 lojas com estilos variados, móveis sob medida, modulados, planejados ou pronta entrega. Tudo o que você pensar em móveis e decorações, você só encontra aqui na Rio Decor. Não esqueça. Promoção especial com descontos de 30, 40 e até 50%. Rio Decor. A sua melhor opção em móveis e decorações. A Rio Decor tem várias lojas. Campo Grande, Boulevard Vila Isabel, Niterói, Rio Petrópolis e Barra. Venha conhecer a nova Rio Decor Barra no Shopping Via Parque. Carol Design. Confira nossas promoções. Sofá reclinável e retrátil. Feitos com molas no assento. Ter cintas elásticas encosto em vibras de silicone. Várias opções de tecidos. 10 vezes de R$ 199,00. Ou à vista R$ 1.790,00. Carol Design tem mais. Mesa Itália com 4 cadeiras. Várias cores e tecidos. E tons de madeiras. 10 vezes de R$ 149,00. Ou à vista R$ 1.340,00. A Rio Decor tem várias lojas. Campo Grande, Boulevard Vila Isabel, Niterói, Rio Petrópolis e Barra. Venha conhecer a nova Rio Decor Barra no Shopping Via Parque. Gabriela Design traz sofisticação e bom gosto. Sofá com ótima estrutura em molas, percentas e corrediças tubular. Pilotop no assento e braços. Cores variadas. Pagamentos em 10 vezes no cartão sem juros. Ou 1 mais 9 no cheque ou boleto. Apenas R$ 2.990,00 parcelado. O pagamento à vista com 12% de desconto. Home medida R$ 2,80,00 por R$ 50,00. Estrutura em madeira com acabamento em laca, preto. Temos várias medidas, tom de madeira e laca. Preço promocional R$ 3.790,00 parcelado. Mesa de 1,40 por 1,40 com vidro preto. Temos outras medidas e também no formato retangular. E variados tons de madeira e vidros como preto, branco e off-white. Cadeiras com tecido a escolher. Conjunto de mesa 1,40 por 1,40 com 6 cadeiras por R$ 3.990,00 parcelado. A Rio Decor tem várias lojas. Campo Grande, Boulevard Vila Isabel, Niterói, Rio Petrópolis e Barra. Venha conhecer a nova Rio Decor Barra no Shopping Via Parque. J. Loureiro Móveis, loja de tradição. Estamos há 25 anos no mercado. Armário com porta de correr duplex em madeira, com espelho e luminárias com 3 metros de largura e 2 metros e 57 centímetros de altura. Cama box, 4 gavetas por apenas R$ 7.830,00 ou em 10x de R$ 783,00 nos cartões Visa e Mastercard. E de brinde você leva dois criados Paris. J. Loureiro Móveis tem armário vão de cama em L, esse só sob medida. Na J. Loureiro Móveis você encontra conjunto de cama de solteiro com 2,20 metros de largura por 2,35 metros de altura, com portas de correr com espelho e luminárias. Bicama com gavetas, só R$ 6.210,00 no valor à vista ou em 10x de R$ 621,00 nos cartões Visa e Mastercard. A Rio Decor tem várias lojas, Campo Grande, Boulevard Vila Isabel, Niterói, Rio Petrópolis e Barra. Venha conhecer a nova Rio Decor Barra no Shopping Via Parque. Promoção na Colchões Botafogo. Colchão, Ciali, modas, ensacadas, mas cama baú com madeira tratada em corino. Casal padrão 1,38 metros por 1,88 metros, só R$ 2.290,00 ou em 10x de R$ 229,00. Tem conjunto Top Luxe Queen, molas, ensacadas, central perk, colchão com pillow top em gel, fuma látex importado, medida 1,58 por 1,98 metros, R$ 5.990 no valor à vista ou em 10x de R$ 559,00. A Rio Decor tem várias lojas, Campo Grande, Boulevard Vila Isabel, Niterói, Rio Petrópolis e Barra. Venha conhecer a nova Rio Decor Barra no Shopping Via Parque. Dea Arte tem sofá reclinável e retrátil, reclina 5 posições e abre até 1,80 metros. Valor promocional de estoque e encomenda R$ 2.050,00 em 10x sem juros no cartão, cheque ou carnê. Temos em estoque e entregamos em até 72 horas produtos do estoque. Dea Arte tem home suspenso com 2 metros em lâmina de madeira. Valor promocional R$ 1.990,00 em 10x sem juros no cartão, cheque ou carnê. Encomendas com outras medidas e em outros tons de madeira e laca. A Rio Decor tem várias lojas, Campo Grande, Boulevard Vila Isabel, Niterói, Rio Petrópolis e Barra. Venha conhecer a nova Rio Decor Barra no Shopping Via Parque. Conheça a Espaço Clean e confira as nossas ofertas. Mesa de jantar com 6 cadeiras, várias opções de medidas de 1,20 até 2,60 metros, mais 50 opções de modelos de cadeiras. Estrutura em madeira maciça, laca italiana em várias opções de cores, várias cores de vidro. Uma larga opção de tecido para as cadeiras, a partir de 10x de 569 ou 5 mil à vista. Sofá retrátil e reclinável, top de linha com várias opções de medidas de 1,80 de largura em diante. Multimolas, toda a estrutura do assento em molas pocket, ensacadas e costuradas individualmente, possibilitando uma melhor adaptação do corpo, maior estabilidade e durabilidade, além das molas, nozac e percintas. Várias cores e tecidos, todas as cores e medidas para pronta entrega. Catraca de reclinagem do encosto reforçada sem limite de posições. Estrutura toda em madeira de reflorestamento e mecanismos em aço, a partir de 10x de 339 reais, com 2,50 metros de largura ou 3 mil reais à vista. Home modular, lançamento design diferenciado e moderno, com várias opções de medidas e cores, possibilitando escolher vários modelos de módulos, gavetas e portas, a partir de 10x de 449 ou 4 mil à vista. A Rio Decor tem várias lojas, Campo Grande, Boulevard Vila Isabel, Niterói, Rio Petrópolis e Barra. Venha conhecer a nova Rio Decor Barra, no Shopping Via Parque. Fernanda Design traz sofá retrátil e reclinável com 5 posições, no tamanho de 2,90 metros de largura e profundidade de 1,20 metros fechado e 1,80 metros aberto. São várias cores e tecidos, como suede, camurça e poliéster. Olha o preço aí, 2.790 em 10x no boleto ou cheque, ou 2.499 à vista. Por aqui na Fernanda Design tem mesa quadrada, 1 metro por 1 metro, com vidros, mais 4 cadeiras estofadas com várias cores e pronta entrega. Preço está 2.290 reais em 10x no boleto ou no cheque. Preço à vista, 2.060. Venha conferir essas ofertas e muitas outras na Fernanda Design. A Rio Decor tem várias lojas, Campo Grande, Boulevard Vila Isabel, Niterói, Rio Petrópolis e Barra. Venha conhecer a nova Rio Decor Barra, no Shopping Via Parque. Estilo Casa Móveis e Decoração traz para você sofá de 2,40 metros retrátil, com vários tecidos no valor de 10x de 299 reais no boleto bancário. Essa oferta você só encontra aqui, na Estilo Casa Móveis e Design. E não para por aí, essa mesa de jantar, olha ela aí na tela. Mesa de jantar com 6 cadeiras estofadas, acabamento em madeira, tecidos, a sua escolha no tamanho de 1,70m por 90cm, apenas 10x de 284 reais no boleto bancário. Venha já conferir Estilo Casa Móveis e Decoração, mais uma loja com tudo de melhor para sua casa. A Rio Decor tem várias lojas, Campo Grande, Boulevard Vila Isabel, Niterói, Rio Petrópolis e Barra. Venha conhecer a nova Rio Decor Barra, no Shopping Via Parque. Rio Decor, o mundo de modas pra você. Chegou o Papa Preço, seu guia de ofertas e classificados na web. Restaurantes, bares, móveis, automóveis, turismo, academias, decorações, moda, estética e muito mais. Aqui no Papa Preço você encontra as melhores empresas com ofertas de até 90% de desconto. Acesse agora www.papapreço.com.br KJK Divisórias e Persianas, a solução inteligente que você procurava. Empresa consolidada com sede própria, com ótima localização, junta a rodovia Presidente Dutra e Mesquita. Estoque com aproximadamente 1.500 metros quadrados. Temos frota própria para melhor atender nosso cliente, para garantir entrega rápida e segura. A KJK dispõe de moderna frota de utilitários e caminhões com carroceria ou baú, permitindo que assim sejam respeitados rigorosamente prazos de entrega em qualquer parte do estado do Rio de Janeiro. Temos uma atenciosa equipe para fornecer orçamentos e orientá-lo sobre a melhor solução de acabamento para sua reforma ou construção. Recebemos o seu projeto na hora e preparamos o melhor orçamento para você. Será um imenso prazer em recebê-los para tomar um cafezinho conosco. Trabalhamos com uma grande variedade de materiais para acabamento, rebaixamento de teto, revestimento e isolamento, tais como pisos, carpetes, painéis e persianas. E para sua tranquilidade e segurança, a KJK representa e distribui os produtos das marcas mais conceituadas e reconhecidas do mercado. Pisos laminados são duráveis, bonitos e fáceis de instalar, a partir de R$ 69,90 com instalação. Liguem agora mesmo e marque já a sua visita. Carpetes de alta qualidade com a cor que combina com o seu ambiente. Pisos vinílicos e paviflex, ideal para locais com grande circulação de pessoas com fácil limpeza. Divisórias navais com isolamento acústico que favorece maior conforto, produtividade e concentração. Divisórias sanitárias, produto de grande estabilidade e funcionalidade para divisão de ambiente de uso coletivo. Forros acústicos em lã de vidro, indicados para acústica e decoração. Acústico mineral para ambiente comercial. Isopor hipermeável na cor branca. Bom acabamento, conservação e limpeza fácil, oferecendo economia no consumo de energia do ar-condicionado. São ótimos isolantes térmicos de calor e frio. Forro PVC é ideal para estabelecimentos comerciais e residenciais. Revestimentos de forros e paredes drywall. Essa tecnologia vem a proporcionar racionalização e otimização da construção civil com a vantagem da obra a seco. Portas sanfonadas em PVC, várias cores a partir de R$ 59,90. Temos uma infinidade de persianas horizontais e verticais. Qualquer que seja o porte de sua obra, a KJK coloca à sua disposição profissionais experientes com acabamento e capricho em cada detalhe para que o seu projeto tenha pleno sucesso. Os telefones, anote aí, 2791-7659 ou 7825-6825. KJK, divisórias e persianas. A solução inteligente que você procurava. Bom dia, pessoal do Papa Preço. Mais uma vez aqui, Grupo MMGM com vocês. Lembrando a vocês, casa completa, só no Grupo MMGM. Quarto casal, quarto solteiro, cozinha, banheiro e home, R$ 10,900, entregando em 24 horas. Só no Grupo MMGM. Lembrando, pode entrar no nosso site, www.grupommmgm.com.br. Os três endereços. Rio de Acorda, Rio Petrópolis, Arena Park em Pilares e Sulacap. Deixar um alerta para vocês que estão fazendo orçamento, o cliente faz orçamento em determinada loja. Tenta sempre fazer orçamento em loja de bandeira. O que quer dizer isso? Aqui é New Móveis Planejados, Grupo Unicasa. O maior grupo de móveis da América Latina. Se você está fazendo um orçamento no Manel Móveis, João dos Móveis, e amanhã ou depois você procura uma assistência, você vai pagar mais barato hoje, mas amanhã você vai ter uma dor de cabeça. Lembrando que aqui na New a gente não perde negócio. Ótimo custo-benefício, qualquer tipo de projeto, projeto corporativo, projeto para sua casa. Traga sua planta em um desses três endereços. Você não vai se arrepender. Profissionais treinados na fábrica com 10 anos de garantia. New Móveis Planejados no Rio de Janeiro tem que ser no Grupo MMGM. Então entra lá no nosso site, consulte as nossas lojas, telefones, e não deixe de trazer a sua planta antes de fechar qualquer negócio que você não vai se arrepender. Vem para cá. Na vantajosa liquidação mostruário, desconto de até 50%. Venha conferir. Loja do Polo Moveleiro da Estrada Rio Petrópolis. 40 anos de tradição. Preço, qualidade e rapidez na entrega é só aqui na Vantajosa. Tudo para o seu quarto, sua sala de estar, sala de jantar e adornos. Ou seja, você terá sua casa completa e decorada com móveis de fino acabamento. Temos 3.500 metros de showroom com muita variedade e opções para você escolher. Venha conhecer esta linha de estofados italiano Natuzzi. Prensos sem concorrência. Variedade de cores e modelos. Sofá perfeito para o seu ambiente. As opções são infinitas e revestimentos de couro são oferecidos para se ajustarem ao seu estilo de vida. São projetados pensando em você. Clássico, casual, contemporâneo, modular e com mecanismo. Tem conforto, sofisticação e durabilidade garantidos. Lembre-se, para completar os móveis aí da sua casa, a vantajosa 40 anos de tradição no mercado moveleiro do Rio de Janeiro. O forte da Fribolar é madeira. Mas aqui na Fribolar você também encontra tudo para sua reforma, obra ou construção. Como peças para acabamento, ferragens, louças, tintas. E é importante lembrar que para uma madeira com qualidade, uma madeira nobre ou todo tipo de madeira que você vai precisar para fazer reformas, obras ou construções, você tem que vir aqui na Fibolar, o maior estoque de madeiras do Rio de Janeiro. Portas, portais, janelas, MDF, compensados, tudo tipo que você precisar. E com pronta entrega. O galpão aqui na Fibrolar encontra-se lotado. Você pode escolher o tipo de madeira que quiser, com confiança e garantia. Na Fibrolar, é claro. E a Fibrolar divide em seis vezes no seu cartão de crédito. Então não perca tempo por aí e não tenha mais dor de cabeça na hora de fazer a sua obra ou construção. Pensou em madeiras? Pensou Fibrolar! Bom dia, pessoal do Papa Preço. Satisfação nossa do Grupo MMGM apresentar para vocês. A loja não está 100% pronta, mas já estamos atendendo aqui. 150 metros de loja. O Grupo MMGM foi a primeira loja My Home no Rio de Janeiro. E agora inaugura uma das maiores lojas My Home no Rio de Janeiro, com 150 metros quadrados, aqui na Rio de Cordo, da Rio Petrópolis. Então agora, o que era bom, ficou melhor ainda. Traga a sua planta, traga o seu projeto. Você vai ver uma loja com ambientes diferenciados. Que a My Home hoje cresceu muito, a variedade de cores, a variedade de projetos. Já não é mais aquela coisa tão básica como era antes. Então traga a sua planta. É um projeto que um arquiteto talvez tenha feito para você. Aqui na My Home a gente consegue adaptar e consegue fazer uma grande variedade de cores. Então são 150 metros de loja para atender você. A nossa loja era um pouco menor, tinha metade desse tamanho. Já estava ficando difícil de atender os clientes. Deveram a diversificação de produtos que a My Home já tem hoje no mercado. Então a gente teve que aumentar a loja para conseguir mostrar todos os produtos. Então venha nos visitar, venha conhecer a loja. Quando vocês vierem aqui a loja já vai estar 99%, 100% pronta, faltando decoração, alguma coisa. Mas nada que impeça de atender na loja. Então venha para cá para Rio Decor da Rio Petrópolis. Rio Decor Rio Petrópolis também faz parte do grupo MMGM. Também dá 10 anos de garantia. Vem para cá. Bom dia pessoal do Papa Preço. Agora aqui na loja da Bartsen. Rio Decor da Rio Petrópolis. Lembrando para vocês, exclusividade aqui na Bartsen. Móveis sob medida. Projeto que um arquiteto fez para você, que você não está conseguindo fazer em outra empresa, aqui na Bartsen é possível. Que nossos projetistas são treinados a não dizer não. Eles não dizem não. Tudo é possível aqui na Bartsen. Qualquer tipo de projeto. Projetos no consultório, de uma casa, de um arquiteto fez para você, corporativo. Aqui tudo é possível. Exclusividade. Porque os módulos são editáveis. Você monta com a sua cara. Painéis personalizados. Aqui na Bartsen tudo isso é possível. Lembrando para vocês que são 3 endereços. Bartsen aqui na Rio Decor da Rio Petrópolis, onde a gente está. Solacap e a nova loja Rio Decor do Boulevard. Nova loja lá também. Então agora você tem 3 endereços para comprar Bartsen no Grupo MMGM. Com 10 anos de garantia. Condições especiais no mês de junho, mês de julho. Então não deixe de nos consultar. Ganhamos um desconto especial por ser o maior revendedor do Brasil de Bartsen. Então não deixe de nos consultar e aproveitar esse desconto. Vem para cá. Por hoje é só. No próximo domingo estaremos às 10 horas da manhã, aqui na Band. Quer assistir nossos programas? Entre agora no YouTube e acesse Papa Preço.